E a baixa procura pelos imunizantes contra a covid-19, a influenza e também o sarampo preocupam o município de Várzea Grande, que orienta a população sobre a importância da vacinação. Bom dia Luciana, bom dia você telespectador que nos acompanha no Jornal de Meio Dia deste sábado. Recentemente a Fundação Oswaldo Cruz divulgou um boletim alertando que Mato Grosso é um dos estados com tendência a aumento de casos de covid-19. E os municípios, é claro, já estão alertando também a população e Várzea Grande é uma dessas cidades. A Helva Cristina, ela que é superintendente de Vigilância Epidemiológica do município, vai falar um pouquinho como a situação está em Várzea Grande. Já tiveram registros maiores aí de casos? Helva, bom dia. Bom dia. Ainda não houve esse aumento, mas é uma preocupação que o município tem devido até a baixa procura que nós estamos tendo de vacinação contra a covid-19. Então, em crianças, a segunda dose é um número expressivo ainda que não foi completado o esquema e também a dose de reforço para os idosos que foi liberado agora acima de 60 anos. Em relação a essa baixa procura, isso acaba refletindo em outras vacinas também? Então, reflete. Nós estamos também com uma baixa procura para a vacina da gripe, né? Que é da influenza e também até da tripsiviral. É uma cobertura, né? Então a gente observa que a cobertura vacinal, independente do tipo de vacina, vem diminuindo. Isso foi prorrogado? O Ministério da Saúde acabou prorrogando por conta dessa baixa procura? Exatamente. O grupo prioritário, ele houve uma prorrogação desse período por mais 20 dias. Então o Ministério prorrogou por mais 20 dias para dar oportunidade para essa população que é do grupo prioritário, ou seja, tem tendência a pegar a doença e sim ter o seu agravamento e levar até o óbito para que eles tenham mais oportunidade. E existe aí a expectativa para abrir para a população toda essa vacinação da influenza e também do sarampo? Geralmente há uma abertura para o público em geral da influenza, porém nós esperamos o Ministério da Saúde dar essa liberação. Em relação à Covid-19, para a gente finalizar, tem uma orientação para a população voltar ao uso de máscaras? Então, a orientação que a gente faz é que as pessoas completem o seu esquema vacinal. Quem não fez a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dose, que procurem nossas unidades. Nós estamos em 16 unidades no município de Varzegrande, para estar ofertando essa vacina da Covid-19 e também no shopping de Varzegrande, com horário diferenciado, das 10 às 18 horas e sem intervalo para o almoço. Só para a gente reforçar então, quais são as vacinas disponíveis e quem é que tem direito à quarta dose? À quarta dose, nós temos a vacina da Covid-19 para o público acima de 60 anos. Então, é um grupo muito expressivo e a gente pede que essa população procure. Nós temos as vacinas, todas as vacinas da Covid-19, nós temos em nosso estoque. Obrigada, Helva. Obrigada. Conversamos então com a superintendente da Vigilância Epidemiológica de Varzegrande, falando sobre o alerta que o município já traz à população e reforçando aí que existe vacina disponível para todo o público-alvo, tanto da Covid-19 quanto vacina também contra influenza e sarampo. As imagens são de Valdeir Moraes, apoio técnico de Elenilson, Naiana Bricá, para o Jornal do Meio Dia.